Noites em claro sem você Sonho acordado pra te ver Tanto faz agora, não dá mais Consertar o que ficou pra trás Vejo a sombra do arrependimento O passado irreversível Palavras ao vento Lembro do dia De toda despedida Aquele entardecer Que te tirei da minha vida Lembro do dia De toda despedida Aquele entardecer Que te tirei da minha vida Tento esquecer Mas não dá Memórias estão a me atormentar Não acho impossível de acontecer A minha própria mente Te adoecer Nunca imaginei Que uma dor Doeria menos que o amor Fui incapaz Fui incapaz E não percebi Quanto que de mim Eu perdi Vejo a sombra do arrependimento O passado irreversível O passado irreversível Palavras ao vento Lembro do dia De toda despedida Aquele entardecer Aquele entardecer Que te tirei da minha vida Aquele entardecer Aquele entardecer Aquele entardecer Que te tirei da minha vida